Bom, levando em conta que eu fiquei de 91 até 2008, acho que vão 17, 18 anos que eu fiquei praticamente diariamente em contato com a instituição. A importância da Sátic na minha vida resumiu toda a formação do meu caráter, tudo o que a gente sempre sonhou como aluno, ouvindo as histórias dos professores. Então, como eu entrei muito novo, 10, 11 anos, e saí daí com 30, não é? É, 20, não, 30, 29. Então, como eu entrei muito novo, com 10, 11 anos, e saí daí com próxima 30, é toda uma história de vida, né? Fiz muitos amigos, tive a oportunidade de contratar ex-alunos, que viraram meus amigos na empresa que eu trabalhava aí. Então, eu posso dizer que hoje, todas as conquistas que eu tenho, profissional e pessoal, eu devo tudo que eu aprendi, não só em conhecimento técnico, mas principalmente em valores, né? Os valores que essa escola passou para a gente, o orgulho de estar na Sática, de fazer parte dessa equipe, de poder ter sido de tudo aí, né? Aluno, professor, fiz ensino médio, técnico, graduação. Então, eu tenho muito orgulho disso, e eu lembro que, poxa, eu toquei na banda da Sática quando ela desfilou com a escola inteira, nos 35 anos da escola. Então, hoje, fazendo 60 anos, né, passa um filme na vida da gente, porque muita coisa se passou, muita coisa evoluiu, e ficam só as boas lembranças, né? Todo o carinho que eu tenho por essa escola, né? E aí